A melhor forma para aprender inglês não é gastando anos e anos e rios de dinheiro em cursinhos, não é viajando para fora e passando meses lá também gastando bastante dinheiro. Eu acho que a melhor forma, que eu acredito, é sinceramente você tornar o inglês um hábito na sua rotina. E como você faz isso? Vamos lá! Mas antes de tudo, eu sou o Vitor Sotero e esse é meu canal, e eu passo nele para vocês um pouco da minha rotina, de como eu crio os meus hábitos, como eu mantenho os meus hábitos e um pouco do meu dia a dia também, com os meus aprendizados e erros que eu passo para vocês ao longo de todo o meu desenvolvimento, seja na vida profissional, na vida de relacionamentos, na vida saudável e etc. Vamos que vamos então, porque hoje eu vou falar para vocês um pouco mais de como eu criei o hábito justamente para aprender inglês e eu acho que é a forma mais eficaz e mais barata também para você aprender e já estar aplicando o seu dia a dia sim. Amanhã! Estou abordando esse conteúdo aqui no canal justamente porque eu sofri muito com o inglês na época de escola, na época de ensino médio, etc. Eu tomava recuperação por conta disso. E a partir do momento que eu entendi a criação desse hábito dentro da minha rotina, foi aí que eu vi que eu saí de um ponto do meu nível de inglês para outro extremamente maior, tipo assim, um nível muito maior no inglês, uma facilidade de me comunicar, uma confiança em me comunicar. Porque antes, cara, eu fiz um ano de cursinho e eu achei que eu ia aprender muito, aprendi algumas coisas, mas eu não tinha capacidade de usar o que eu aprendi para me comunicar. Eu tinha vergonha, eu tinha muito medo e etc. E principalmente quando eu tinha que falar inglês com brasileiros, ou seja, os caras sabiam me julgar sobre aquilo. Se eu fosse falar com americanos, eu era mais de boa porque, pô, o cara ia ver que eu estava me esforçando, mas como brasileiros eu não ia falar nem... Como eu consegui ter vários resultados excelentes no inglês e realmente ver que eu estava conseguindo me comunicar e não tinha vergonha, tinha confiança e etc. Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. O primeiro passo de todos para você realmente conseguir colocar o inglês como um hábito na sua vida é você entender o porquê que você está querendo aprender aquilo. E você sabe que é importante, você sabe disso, mas é bom quando você tem um objetivo específico. Ah, então eu quero aprender inglês realmente porque daqui um ano eu quero fazer uma viagem para fora. Ou porque eu vou ter um aumento de salário se eu conseguir falar inglês, vou ter um cargo maior na minha empresa e etc. Ou, enfim, qualquer outro benefício que seja para você, você tem que entender qual recompensa aquilo vai trazer. para você criar realmente um propósito pelo qual você vai lutar para alcançar. O segundo passo, você precisa entender que para você criar um hábito você precisa de prazer, sentir prazer naquele processo. E para isso existem vários artimais para a gente criar esse hábito. Eu tenho várias que eu passo aqui ao longo do meu canal inteiro que você pode inclusive te ajudar. Mas eu vou nas principais aqui que vão te ajudar mesmo somente sobre o inglês. Sobre outras criações de hábitos, assista o resto dos vídeos no canal. Já que o que eu vou passar aqui para você é um método de grande valia, que vai te ajudar muito, eu poderia estar cobrando por isso. Mas vamos lá, eu sei que você vai contribuir com um like nesse vídeo. Vamos aprender então esse método que tanto vai te ajudar no inglês. Bora lá. A primeira coisa que você tem que entender é que o inglês não é só uma coisa, né? O inglês, praticamente para você falar, ser fluente, você tem que aprender a ler, a escrever, a falar e a ouvir. São essas quatro habilidades que você precisa para de fato ser fluente em inglês. São essas quatro formas que inclusive vão te ajudar umas com as outras. Ou seja, a partir do momento que você ouve melhor ou que você lê melhor, você consequentemente escreve melhor. E a partir do momento que você escreve melhor, você também pronuncia melhor e etc. Então uma vai ajudar na outra. Não há chance alguma de você querer escolher só uma dessas coisas para treinar. O ideal é que você combine essas quatro e é isso que eu vou te ensinar agora. Como eu havia dito, o primeiro passo é você tornar isso um hábito. E como que a gente torna um hábito justamente entrando naquele ponto do prazer, vendo aquilo como um prazer. Então, para isso, como que a gente vai encaixar o inglês na nossa rotina? É justamente você já sabendo qual é o seu prazer no dia a dia. Qual é a área que você gosta de estudar? O que você se interessa? Qual tipo de vídeo no YouTube você gosta de assistir? Essas coisas, qual área você realmente se diverte ou tem interesse em aprender? Então, eu por exemplo, gosto muito de rotina. Então eu busco livros sobre rotina, busco livros sobre hábitos e etc. Então esse é o tipo de livro que eu me interesso, que eu sinto prazer. Então, tá aí a primeira dica. É você buscar esse conhecimento que você tem vontade. E aí, a parada, o ponto-chave da questão é esse. Você vai buscar isso em inglês. Então, você vai buscar um livro que você queira aprender esse conhecimento em inglês. Então, existe diversos, praticamente todos os livros são escritos em inglês e traduzidos para o português. Então, seria até uma grande dica também você combinar os dois livros. Você lê primeiro em português ou inglês, depois vai trocando, lê primeiro em inglês, depois confere em português e etc. A partir do momento que você entende esse ponto, você não vai estudar inglês. Estudar inglês é igual a gente faz aqui no Brasil, nas escolas, que é pegar a gramática e ler sobre inglês, como que fala tal coisa. Não, você vai aprender na prática isso. Então, você vai começar a ler um livro e, cara, você vai começar a ter dificuldade com as palavras, com os tempos, como que funciona. E aí, você vai atrás, vai pesquisar no Google e etc. Eu não vou ficar mandando você em dicionário, porque já não é uma coisa que existe mais a gente pesquisar em dicionário. Então, uma das dicas principais é justamente essa. Você buscar o assunto que te interessa, os tipos de vídeos que você gosta de assistir. Porque assim, vai ser fácil tornar o inglês um hábito na sua rotina. Visto isso, a gente consegue partir para o próximo passo, que é justamente combinar todas essas quatro dicas que eu passei para vocês. Todas essas quatro habilidades que a gente já havia comentado. Que é ler, escrever, falar e ouvir. Essas quatro coisas têm que estar combinadas na nossa rotina. Obviamente, você não consegue, talvez, fazer tudo no mesmo dia, mas eu acho que consegue sim, porque é uma coisa fácil da gente combinar. Então, vamos lá. O primeiro passo é achar um livro ou até artigos que você goste e tenha interesse de ler. Seja a respeito do seu trabalho, a respeito da sua faculdade, dos seus estudos, de algo que você se interesse. Esse é o primeiro passo. Achou algo para ler? Cara, pega aquilo. Você vai começar assim, com dificuldade, buscando toda hora a palavra no Google e etc. Mas, entenda que é nesse processo de talvez você ler um parágrafo por dia, você separar, sei lá, 30 minutos para ler esse parágrafo ao dia, que vai fazer com que você, lá na frente, depois de um ano, realmente pegue um artigo e consiga ler ele inteiro. E entenda que está aí a grande diferença de você estar praticando com um hábito dessa forma do que você estar numa escola, num cursinho e etc. Você vai estar aprendendo lá a gramática do inglês, sendo que aqui, obviamente, você vai aprender dessa forma, mas de uma forma prática. Que você vai, depois de um tempo, conseguir ver os resultados de, pô, já li um livro, já li vários artigos, agora você lê artigo, agora eu sei ver um filme com legenda em inglês, etc. Então, é nesses pequenos passos que, no longo prazo, no curto prazo, né? Porque um ano é um curto prazo, você vai estar realmente, assim, muito, muito diferente de uma pessoa que está começando agora num cursinho e a outra que... e essa pessoa que está começando um cursinho daqui a um ano vai ser totalmente diferente de você. Tenho certeza que você, diariamente fazendo isso, vai ter muito mais resultados. Mesmo que seja 30 minutos, 20 minutos por dia. Beleza, primeiro passo, selecionar algo que você goste, né? Pra você ler. O segundo passo, né? Seria aqui, ouvir. Uma das partes que muita gente tira de letra, que é um pouco mais fácil de começar a entender e etc. Porque é uma das partes que você consegue aplicar com mais frequência. Porque, justamente, da mesma forma que você vai escolher um assunto aqui, você pode escolher, seja na forma de entretenimento ou na forma até de busca por conhecimento também, aqui no YouTube ou em outros lugares, vídeos que você consiga assistir dos gringos e etc. Sobre entretenimento, sobre o seu assunto. Que, cara, vídeo... quando você está vendo um vídeo, o cara está falando um tanto de palavras ali. E por mais que você coloque até uma legenda do YouTube, já vai começar a soar diferente aquela parada. Então, você vai estar escutando bastante em um vídeo. Sei lá, o cara deve falar umas 10 mil palavras num vídeo de 10 minutos. E aí, olha os 10 mil palavras entrando na sua cabeça, começando a mudar a sua mentalidade, a sua mente ali. O seu cérebro vai começar a fazer uma neuroplasticidade, né? De começar a... Pô, o que esse cara está jogando aqui dentro da minha mente agora? O que esse cara está jogando aqui dentro que eu não estou entendendo? E aí, ele vai começar a se mover lá dentro justamente para acolher esse aprendizado. E, em breve, ele vai fazer parte de você. Então, tá aí, ó. Selecione um assunto, o que você gosta. E a parte do vídeo é mais interessante porque, cara, não vai estar dependendo ali de você estar lendo quantas palavras você consegue ler em 30 minutos. No início, você vai conseguir ler 100, 200 palavras, talvez, entendendo todas. No vídeo, você vai escutar muita coisa, aquilo vai se tornar muito mais frequente. E tenho certeza que nessa parte que você vai tirar de letra em uns 6 meses, você vai conseguir ver vídeos e etc. Se você realmente fizer isso todo dia. E é uma das partes mais fáceis de aplicar todo santo dia. Porque, sei lá, às vezes você está jantando... Você sabe que você tem momentos aí no seu dia a dia que você para e fala assim Ah, deixa eu ver um vídeo no YouTube. Seja ele de entretenimento ou de busca por conhecimento, como eu falei. Mas esses momentos vão ser muito mais rotineiros e você vai conseguir colocar mais vezes no seu dia. Então, colocar isso, um vídeo que você goste, cara, vai ser assim, ó. Você vai tirar de letra. Às vezes você vai gostar do cara falando. Vai gostar do que o cara está passando. Ele vai continuar assistindo vários e várias. Às vezes você vai assistir dois, três vídeos por dia. E aí, quando você ver todos os vídeos que você está buscando, ao invés de você pesquisar algo em português, você vai começar a pesquisar inglês para você justamente já... Cara, é muito diferente. Eu já estou nesse nível agora que eu estou aprendendo coisas científicas e tudo mais. Eu estou buscando... São os autores que eu leio, eu busco eles no YouTube para ver as palestras deles, para ver o que eles falam, os canais deles. Porque, cara, é uma imensidão de informações que a gente tem a mais quando a gente aprende inglês. Lembrando só mais uma vez para deixar o like, porque esse conteúdo aqui é muito foda. Uma dica que eu não ia nem falar. Compartilhe com um amigo seu para que vocês comecem a aplicar essas dicas juntos. E aí, vocês vão começar a comentar um com o outro sobre os tipos de vídeo que vocês estão vendo. E aí, isso vai ficar muito mais fácil. Porque é muito mais prazeroso você fazer isso com alguém do seu lado, um parceiro e etc. Beleza, agora você já tem um livro para ler e já está acompanhando algum canal gringo no YouTube também. Outra dica que eu dou para você, para você que é muito iniciante, tem um canal English Lessons For You. For You. Você pode pesquisar aí. Talvez eu deixe o link aqui na descrição também para você já entrar lá, porque são professores nativos de lá justamente ensinando o inglês. Então, para quem está começando, é uma das dicas de canais que eu vou dar para vocês. Agora está aqui a parte mais importante, a parte que você está em dúvida, como que eu vou te dar essa dica, né? Você deve estar assim, nossa, beleza, ele já passou essa dica, mas como que eu vou começar a praticar a fala e a escrita na minha rotina? Como que eu vou fazer isso de forma leve e de prazerosa? Porque escrever, pô, escrever em inglês eu já não sei escrever em português. Vou escrever em inglês? Quer escrever em redação? Não, galera, calma. E falar, com quem que eu vou falar? Não tem ninguém para falar, ninguém aqui na minha cidade fala, ninguém na minha vizinhança, ninguém na minha comunidade fala. Vamos lá, vem comigo. Aqui é onde mora uma das maiores dicas que eu vou dar para vocês, que é onde vai te diferenciar dos demais e principalmente dos cursinhos. É onde você vai praticar e ter mais horas de fala ao longo dessa sua rotina, ao longo desses meses que você vai passar criando esse novo hábito. E tá aqui, você definiu o livro que você vai ler e etc, né, por exemplo esse aqui que eu tô lendo. E cara, no momento que você estiver fazendo a leitura, você vai buscar um lugar, sei lá, no seu quarto, num momento ali que não tem ninguém perto, justamente para que você comece a praticar a leitura em voz alta. É dessa forma que você vai melhorar a sua pronúncia, vai começar a ver como que funciona falar, né, as palavras de fato, como que funciona ali, qual o movimento da sua língua e etc. E aí você vai começar a ler de forma alta. E isso vai te ajudar muitíssimo a começar, inclusive, treinar essas conversações. Porque às vezes você tá lendo o livro até que tem aquelas falas. Então tem um personagem falando com o outro e etc, dependendo do livro que você tá lendo, se não for científico, sei lá. Cara, você vai conseguir falar realmente como eles falam e perceber isso, como e talvez falar as entorações também. Então, de pouco em pouco você vai começar falando, lendo e falando tudo errado, pronunciando tudo errado. Mas com o tempo, escutando, tendo a parte lá de escutar os vídeos do YouTube, você também vai começar a entender, pô, essa palavra é essa aqui. E aí você vai falar assim, agora você vai pegar uma parte do livro, vai começar a ler e vai começar a relacionar as coisas. Então tudo isso vai criando conectividade no seu cérebro, aumentando a neuroplasticidade. E aí seu cérebro, cada dia que passa, ele tá melhorando, entendendo ali como se fala, né. Eu não sei como se fala em termos de linguagens, né. Vamos lá. Aí você pega um livro aqui e vamos lá. It's when you begin expressing your ideas and turning your knowledge into action that life really begins to change. Inclusive, faz bem bacana. Depois vocês pesquisem aí. Mas aí é dessa forma que você vai ler uma página inteira falando todas as palavras, que você vai começar a aumentar a sua conectividade nisso, no seu cérebro. E aí, cara, é questão assim de meses pra você tá falando, pra você tá melhorando de fato o seu nível, a sua pronúncia. Change how you think about the word or anything in between. A knowledge asset is anything that can be used in the future to solve a problem. Save time, illuminate the concept or learn from past experience. Agora a gente chega na parte chata, onde você vai ter que realmente escrever numa redação e você não tem como fugir disso. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá. A parte de escrever é justamente o seguinte. Tudo isso que você leu, tudo isso que você até ouviu em vídeos, cara, você vai começar a pegar a sua caneta e tentar descrever em pequenos trechos as partes mais importantes. O início, o que eu recomendo pra vocês? Ao invés de vocês começarem a criar em frases e etc. Com as próprias palavras, pra quem tá começando. Cara, você vai começar a ler um livro, você tá lendo um livro. E aí, nesse livro, você vai, talvez, traduzindo lá com o Google e etc. O que for. Da forma que for no início, você vai começar a perceber que tem frases importantes. E aí você vai grifar. Assim como você tira algum insight de algum livro, você grifa e etc. E é com isso que você vai começar. Você, no final da sua leitura, sei lá, você leu 30 minutos ali, já grifou algumas coisas. No final da leitura, você só vai pegar um caderno. Cara, pegou um caderno, você vai só transcrever, começar a escrever aqui, ó, o que você grifou. Então, você grifou, sei lá, umas 10 frases, agora você vai escrever essas 10 frases aqui e etc. Então, esse é o passo pra gente começar a nossa escrita, trabalhar isso. E, cara, é muito simples. Pensa, você vai estar trabalhando várias coisas em uma única. No momento que você estiver lendo, você já vai estar praticando a leitura aqui, ler. Ao mesmo tempo, você vai estar lendo com voz alta, trabalhando a sua pronúncia, a sua fala. E, logo em seguida, quando você acabar, você vai pegar os melhores pontos e, cara, já passar pro caderno transcrever, você escrevendo. E a partir do momento que isso for ficando fácil, você vai começar, você pode ir tentando o quê? Começar a pegar a caneta e falar assim, cara, deixa eu ver aqui com as minhas palavras como que eu transcrevo isso aqui. Então, você, ah, beleza, senti que isso aqui foi importante, blá, 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 escreveu lá tudo que foi importante. Com as suas palavras e tentar formar as suas frases e etc. Então, esse é o passo a passo pra você começar a aplicar isso como hábito. E, cara, num bar não precisa de meia hora pra você fazer isso todo santo dia. E, principalmente, cara, quando você vê que isso realmente tá trazendo resultados e você começa a ter prazer nisso, é que você vai nem perceber que você tá vendo, sei lá, cinco vídeos num dia, por exemplo. Todos os vídeos que você foi ver no YouTube, você foi ver em inglês. Agora, ao invés de você ir buscar um livro sobre o seu assunto, do seu trabalho, você tá buscando ele em inglês também, tá buscando artigos, coisas, pesquisando em inglês. E aí, esse dia a dia com o inglês, você colocando isso no seu ambiente, na sua rotina, no seu dia a dia, é dessa forma que, cara, daqui seis meses, daqui um ano, você já vai tá outro nível. E vai, cara, já tá pronto, inclusive, até pra uma viagem. Então, cara, começa primeiro colocando esses 30 minutos aí pra você ler, pra você ver um vídeo e etc. E escrevendo já, porque essas dicas, cara, são muito valiosas. E foi onde, realmente, eu mudei o nível de, tipo assim, básico pra avançar o meu inglês. Então, obviamente, não sou tão... não tenho o inglês perfeito até hoje, mas, cara, eu continuo aplicando isso na minha rotina todo santo dia. Eu só passo aqui as coisas que eu aplico, os meus erros e acertos. Então, eu já testei várias coisas também pra aplicar no inglês e essas foram as coisas que realmente deram certo pra mim e que eu venho fazendo com consistência. As coisas que eu venho tendo prazer e etc. E, cara, é muito prazeroso você começar a assistir um canal gringo, começar a entender, começar a... sabe, tipo, é muito da hora, muito da hora. E vocês vão gostar e eu espero que isso realmente mude vocês de nível, porque o inglês é uma coisa básica hoje em dia já. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já tenham deixado o like de vocês também, porque esse conteúdo aqui, cara, ele é muito, muito importante, muito válido. E uma nova mentalidade também de aprender inglês, diferente dessas tradicionais aí. É uma forma mais prática e que realmente vai surtir muito mais efeito no seu dia a dia, no seu prazer em aprender a língua. E também no prazer de, cara, realmente se diferenciar dos demais. Porque aqui é onde mora a diferença, que você vai ganhar uma grana lá na frente, que você vai conseguir um emprego lá na frente e etc. Coisas do tipo, isso vai te diferenciar muito. Fora o prazer também de conseguir chegar no país e se comunicar de forma limpa. Então, isso aí é demais. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve e manda pra um amigo seu pra você fazer isso junto com ele. Vocês comentarem juntos, criarem um grupo juntos no WhatsApp, que essa dica é muito boa também. E começarem a conversar em inglês sobre algum tema de vídeo que vocês assistiram. Então, talvez lá vocês joguem um vídeo assim, ah, bora assistir esse vídeo aqui sobre isso. Um colega do trabalho que gosta do mesmo assunto. E aí vocês assistem o vídeo, depois mandem um áudio ou escrevem em inglês falando o que acharam e etc. Então, é uma forma bacana de praticar também. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. E é nóis, fui!